O nosso assunto agora, aqui em conjuntura, é forró. Estamos aqui com o cantor e compositor Geraldo Cardoso, que está acompanhado do sanfoneiro Tostão. Geraldo, bem-vindo aqui mais uma vez à nossa conjuntura. Bom, gostaria de saber, primeiramente, o que é que você tem de novidade para essas festas juninas. Você que sempre tem alguma coisa nova. Bom dia, prazer. Sempre novidades, né? Eu estou com um CD, o Vaquejada Prime, que vem acontecendo muitas coisas importantes, né? É um disco mais baladeiro, vem com as batidas novas aí, mesmo com a sanfona pulsando ali na veia, mas, assim, o disco tem uma coisa nova e vem tocando algumas músicas, né? Como o Vaquejada Prime, que é a música de minha autoria, do Abimael Gomes, de Pernambuco, que puxa o disco, dá nome ao CD. Aí vem tocando muito. E esse show, nós estamos com esse show Vaquejada Prime viajando já em vários estados, né? Inclusive aqui em Alagoas. Nós estamos com uma agenda de show muito legal aqui no estado. O senhor que você esteve recentemente em Caruaru, abrindo o São João de Caruaru, esteve em Maragogi. Foi. Como é que está a sua agenda? Você está acompanhando, é? Estou acompanhando. Está bem, está bem. É um ano difícil, né? Nós pegamos dois anos difíceis aí. Muitas cidades deixando de realmente fazer seu São João por conta da crise, mas muitos prefeitos se organizaram também, né? Para enfrentar essa crise. Eu digo isso porque eu estava conversando com o prefeito de Maragogi, que me levou na cidade mais uma vez. Nós fizemos o São Pedro, o São Pedro não, o São Pedro ainda vai ter o Santo Antônio. E ele me contando, dizendo, estou me preparando assim para fazer, dividindo ali os pagamentos, fazendo para não deixar cair a tradição. E eu fiquei muito feliz com isso, com a ideia dele e a vontade dele querer fazer. O prefeito Sérgio Lira estava falando com ele. Mas, assim, estamos com uma agenda boa. Vamos voltar para Caruaru, no dia 30, na Mansão do Forró. O show foi muito agradável na cidade, no palco principal do São João. E nós fizemos um tempo curto de show, né? Porque lá os artistas não têm esse tempo todo, porque são vários artistas na noite. Mas foi um show muito legal. Você está na programação da Prefeitura do Maceió? Não. Esse ano, não. Bom, então vamos. Eu estou na programação do Governo do Estado, que vai estar no dia 30, fazendo ali no Mirante do Jacintinho, uma programação extensa durante o dia, acho que três dias de festa. Eu estou lá no dia 30. Eu canto em Caruaru à noitinha e 11 horas da noite eu vou estar aqui, se Deus quiser, no palco do Mirante do Jacintinho. Vamos conhecer essa vaquejada praia? Bora. Hoje é o dia D Esse é o refrão que mais tocado nesse momento Se ela achou que eu ia ligar Pedindo pra voltar Quando ela me deixou Foi como ganhar asas e voar Sem hora pra voltar nos braços de outro amor Vou me jogar na pista Hoje eu quero me esbaldar Eu vou encher a cara Se ela achou que eu vou chorar que nada Pra que vou chorar de amor Se inventarão forrão De vaquejada Hoje é o dia de De vaquejada pra ir Que a mulherada toda vai calar Hoje é o dia de De vaquejada pra ir De beijar depois desapegar Bom, além dessa volta a Caruaru Dia 30 e também no dia 30 aqui em Marcial O que mais está previsto pra você? Eu vou estar na Bahia também A partir do dia 1º Vou fazer um show Que lá na Bahia tem aquelas coisas das ressacas do forró A gente vai ficar até o dia 5 Do dia 1º ao dia 5 Entre Vitória da Conquista Cândido Salles Condé Uba Aquela região ali De Belo Campo Entrando em Minas também Divisa Alegre Que é Minas Mas antes Eu vou estar na cidade de Giraldo Ponciano Dia 28 Vamos estar também No dia 29 Na cidade de Champreta Que vai ter um São João maravilhoso Vamos estar lá Champreta Mais uma vez Tem uns 4 anos que eu não vou a Champreta Estamos lá de volta Vou estar também em Garanhuns No dia 23 A Casa de Shows Meu Deus Rapaz É uma coisa cultural Peraí Tem tempo aí? Está vendo? Está em Garanhuns Está em Garanhuns Eu queria falar dessa casa Rapaz Que é maravilhosa Mas vamos puxando fola aí Eu vou aqui resolvendo Vou pegar essa audiência sua Você lembra dessa música? Isso é um matuto em Nova York Eu sou matuto Mas sou matuto de luxo Encontrei com Jorge Bush Num congresso em Nova York Eu precisava de levantar uma grana Na minha trouxe com Madonna Pra fazer um show de rock Adivinha quem foi me prestigiar Custão chegou lá Para tocar um forró O americano esqueceu até da guerra E no swing pé de serra Admitiu o forró O americano esqueceu até da guerra E no swing pé de serra Admitiu o forró Nosso forró pé de serra Hoje é coisa de bacana Sou um matuto latino Forrozeiro nordestino Na coluna americana Nosso forró pé de serra Hoje é coisa de bacana Sou um matuto latino Forrozeiro nordestino Na coluna americana Sou matuto que fala o inglês fluente Mas prefiro meu acento Ponto de exclamação Cantar forró Defender nossa raiz É assim que sou feliz Pisando firme no chão Não se admire se eu for lá pra Miami Trazer uma madame E para a missa do vaqueiro Dança forró Até o sangue ferver É lá no que esquecer Do matuto brasileiro Dança forró Até o sangue ferver É lá no que esquecer Do matuto brasileiro Nosso forró pé de serra Hoje é coisa de bacana Sou um matuto latino Forrozeiro nordestino Na coluna lagoana Nosso forró pé de serra Hoje é coisa de bacana Sou um matuto latino Forrozeiro nordestino Do conjuntura Aqui na coluna lagoana Geral Geral Tem muita gente Desse meio artístico Reclamando Da invasão Aqui do mercado Nessa época de São João Por parte de Alguns cantores Sertanejos Coisa desse tipo Você se sente Digamos assim Até certo ponto Discriminado Por conta dessas programações Que são fechadas Nós somos discriminados Pelas programações Dos produtores Que se dizem Produtores culturais Há muito tempo Que não são Produtores culturais É uma linha diferente Ele respeita o artista Ele respeita A coisa Mas assim Os produtores Que fazem muito evento Nas prefeituras Graças a Deus O Ministério Público Está batendo em cima Desses caras também Por conta de coisas erradas Que eles deixam Os artistas De dentro de casa De fora Eles não levam você Para Não são todos Mas tem uma grande maioria Que eles não pensam Que a gente tem Quase 30 pessoas Que dá emprego Porque não é só músico Tem um carro Distribuindo CD O ano todo Tem O cara que grava No estúdio O cara que vai Captar o áudio Ao vivo O cara que capta Imagens do artista Então é quase 30 Beirando 30 pessoas Trabalhando o ano todo Com você E quando ele Contrata Aquele monte de gente Do lado Do sul Que está estourado Que nem precisa mais Estar vindo Fazendo esses shows Aí o resultado E o pessoal do Ceará Acaba deixando Desempregado Geraldo Cardoso Cláudio Rios Aliás Cetom Vários artistas Aqui Que tem realmente Um trabalho sério Bonito De se ver E respeitado Lá fora também Então eu acho Que Alagoas Precisa de mudar Essa coisa E outra coisa Pagar cachês Dignos para a gente Porque Os cachês Que eles pagam Lá para os caras De fora Quando a gente Pega no contato Porque hoje tem O portal da transparência Não tem o portal Da transparência Aquelas prefeituras Que não tem transparência Mas as prefeituras Que tem transparência Tem o portal da transparência E tem lá o contrato Quanto foi Quanto deixou de ser Então A coisa não é por aí Então graças a Deus Que o Ministério Público Tem dado em cima E tem dito Olha Quem tem que ser contratado É o artista local Prefeitura Que não Que estiver devendo Eu estou falando de prefeitura Porque os clubes Quase não fazem mais festa Hoje Quem faz festa É o poder público Você pode olhar Que tem a festa Do padroeiro Que tem a festa Da emancipação Tem o São João Tem o Carnaval E hoje não tem mais Aqueles clubes que tinha Que é uma pena Entendeu Mas assim Aí o Ministério Público Está aconselhando Os prefeitos Que estão com problemas Não fazer a festa Eu acho arretado Isso Eu deixo de ganhar dinheiro Mas eu acho que é bom Porque vai equilibrar As finanças Agora Contratar aquele monte De artistas de fora E deixar o dedo de casa Sem tocar Sem se apresentar É uma maldade Muito grande Uma outra coisa interessante É que o artista Aqui da região Ele tem uma certa empatia Com o público Da própria região Aqui do Norte Sim, sim Primeiro porque A convivência Vem de muito tempo Eles começaram aqui mesmo Começaram Digamos assim De baixo E conseguiram fazer sucesso E tem essa identidade Com a população local Os de fora De vez em quando Suge um problema Agora mesmo Semana passada Em Caruaru Luan Santana Convocou a imprensa Para uma coletiva Quando chegou lá Tinha uma grade Separando o jornalista Dele próprio Deu um problema sério Inclusive saiu Aí na rede social Quer dizer Acredito que isso Se deva justamente A essa falta De empatia Entre o cantor No caso Os caras têm uma produção Que querem ser Mais do que o artista E aí eu não estou Defendendo o Luan Santana Mas assim A produção Se acha mais estrela Do que o artista E que o artista Pode tudo Que eles podem tudo E desrespeito Jornalista Desrespeito O prefeito Eu já vi muitos Eu fui contratado Para cantar Em Em Iapi Na festa Do carro de boi E quem iria Fazer A A Atração Principal Era Paula Fernandes E a filha do prefeito Não tirou uma foto Com a Paula Fernandes Porque Tinha Dois seguranças De terno Na frente E não deixou Ninguém Do que recebia Prefeito Não recebia Ninguém Acabou Entendeu E ainda mandou Tirar a luz Todinha Nem deixou Botar Minha luz Porque o caminhão Estava lá Para desmontar A tarde O meu caminhão De luz Não bota Lá a luz E tirou Deixou sem nada Nenhum candinheiro Lá Tudo escuro Porque não deixou Botar a nossa luz Porque a produção E ela também Não recebeu Nenhum prefeito Na coisa A minha porta Do camarim Era aberta Escancarada Todo mundo entrando Por que Não existe A gente passa O tempo todo Querendo ser Aplaudido Pelo povo Querendo estar Perto do povo Querendo cantar Para esse povo E depois A produção Vem e fecha Tudo Eu acho que a cantora Também é muito chata Também Também acho que ela é Chata para caramba Vamos mais um aí Para a gente Bora É uma música Que eu fiz Um sucesso muito grande Do ano passado Chamada Parte da minha vida Já tá fazendo Parte da minha vida Já entra lá em casa Quando bem quer Deita, dorme, sonha Na minha cama Minha praça Me beija e me ama Bem cedinho Faz o meu café Coisa boa Também já faço parte Da sua vida Já lhe entreguei A chave Do meu coração Também com tanto beijo Com tanto carinho Tô vivendo agora Feito um passarinho Comendo na palma Da sua mão Também com tanto beijo Com tanto carinho Vou vivendo agora Feito um passarinho Comendo na palma Da sua mão Você chegou Na hora em que eu Mas precisava Assoprou a minha brasa Acendeu o meu viver Pediu apenas O meu amor Eu disse Tome Sem querer Juntou a fome Uma vontade De cumbi Oh, coisa boa Essa música estourou Na minha voz Já daqui Pra sair na Bahia Tudo quanto é lugar Maravilha Bom, agora vamos Mais uma Pra gente Bora Eu gostaria Deixar meu telefone De contato O 999 9603 2299 9603 2299 Geraldo Cardoso Júnior Ele tá lá A gente Tá aí Pra ir Pra cidades Alagoanas Eu quero cantar Nessas cidades Todas Bom, e você Com essa música aí A gente encerra Com vocês Tá certo? É uma música Que eu fiz Pra as mulheres Aquele É a coisa do Do amor Que você tem Com a sua Sua esposa Com a sua Com a sua família Principalmente Com a sua A sua digníssima Só sabe amar Uma mulher Quem ama De verdade Saudade É coisa Que só acontece Quando a gente ama É feito nos lençóis Da cama É grande a vontade É espiritualidade Quando tu me chama É como se eu fosse A beia E tu fosse o mel Vem pro nosso ninho Que o desejo chama A noite Quando sou o mar E você é o céu Vou te encontrar No horizonte Pra gritar Te amo Fico pensando Nessa minha vida Longe de você Eu não consigo viver Sem a força Desse teu viver Me acostumei A levantar cedinho Ter teu carinho Antes do café E fazer amor Provando o sabor De te fazer mulher Fico pensando Nessa minha vida Longe de você Eu não consigo viver Sem a força Desse teu viver Me acostumei A levantar cedinho Ter teu carinho Antes do café E fazer amor Provando o sabor De te fazer Mulher Te echt Seimbuku Te Me дер Te A Das Me Me Eu Transcrição e Legendas Pedro Negri